Nanare Hananare Ou o que vão chamar do anime da protagonista gaúcha Ou o anime da gaúcha beijoqueira É, vão chamar assim, o anime da gaúcha beijoqueira vai virar o nome desse negócio Eu pelo menos vou chamar assim É mais fácil que eu falasse nome, Nanare Hananare Eu vou chamar do anime da gaúcha beijoqueira Vamos ver o novo trailer Olha lá, olha a BR lá, porque ela é mais nova Olha a louca qual ela tá Cara, só parece que tem anime de garota doida nesse negócio Vamos lá, olha como ela tava debaixo da cama Isso aqui é yoga ou algo assim? Olha lá, ela tá esticando toda Só que tiraram a coberta dela e ela tava assim embaixo da cama Que posição louca Caramba, se eu fizer isso eu não ando nunca mais Vou tentar botar o pé aí Olha lá a BR Você nem sabe que ela é BR né Ela usa uma camisa verde e amarela A ninja, essa aí é a ninja Olha lá, essa aí parece carisma pura Deve ser a mais carismática da bodega Olha lá, elas praticamente são de um time de Grupo de garotas, é de um time de Líder de torcida É de imagina, não tão usando CG E olha lá, vai ter esse negócio de puar e tal Ah, elas vão competir com outras Líder de torcida Aqui, peraí Aqui ó, tá vendo? Isso aí vai dar trabalho difícil, se não for em CG Essa aqui será que são as adversárias dela Que no caso ficam Que tem competição Esses times aí, líder de torcida Será que essa aqui são as adversárias delas? Vai ter uma parte depressiva também Ih, ela tá séria, é a primeira vez que a BR tá séria nesse negócio Ela geralmente tá toda alegre e tal Ela tá correndo ali Só fico prestando atenção Onde tá? A gaúcha É, aqui é uma parte mais séria e tal Então vai ter uns draminhas aqui e tal Uma parte mais séria Mas parece mais divertido e alegre que outra coisa Mas você não vai ver esse negócio pela gaúcha, né? Ok 7 de julho Pompons Agora que eu reparei nisso As dubladoras criaram um grupo Chamado Pompons Que é basicamente Pompons é o que usam naquele negócio de líder de torcida Esse negócio amarelo aqui Então, as dubladoras que vão cantar lá Tanto a abertura quanto o encerramento Interessante Ela beija quem? Rapaz, ela beija todo mundo Eu acho que se eu passar na frente dela ela beija Tem a impressão que honestamente deu Mas... Então é no outro trailer Esse aqui já é o segundo trailer No primeiro trailer é que mostra essa parte Ela tá toda hora beijando alguém Tipo, a uns 10 segundos Ela tá tentando atacar todo mundo que ela vê pela frente Ela quer beijar Então pegaram aquele negócio brasileiro Da intimidade e tal O negócio de dar beijo Foram meio longe demais Ela quer beijar todo mundo Mas isso é no trailer anterior a isso Trailer aqui não teve isso não